Oi, oi, tô de volta hoje pra poder falar de O Melhor Natal de Todos, novo filme natalino, eu acho que é o primeiro filme natalino aí dessa leva que a gente sempre tem no final do ano, da Netflix, já tá disponível lá no catálogo, já assistam lá, porque eu já assisti, vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu achei desse filme, mas antes eu quero que você curta aqui o vídeo, que aí o YouTube vai entender que vocês gostam aqui do nosso conteúdo, aproveita, pega aqui o link do vídeo, já manda aí pra todo mundo, nos grupos de WhatsApp que você tá, manda também pros amigos, pra família, pra todo mundo ficar junto com a gente por dentro de O Melhor Natal de Todos. O Melhor Natal de Todos conta a história da Charlotte que junto com a sua família inesperadamente vai passar o Natal com a família da Jackie, que é sua antiga amiga de faculdade e inclusive também teve ali um rolinho antigo com o seu marido atual. E aí nisso elas começam ali a ter meio que uma relação, no início ali com muita desconfiança, porque a Charlotte acha que a vida da Jackie é ali uma vida superficial, mas uma vida meio que de mentira, que ela se mostra bem sucedida, mas ela tem ali algumas imperfeições na sua vida e ela fica durante um bom tempo do filme tentando provar isso. Até que ela descobre ali do porquê que ela tenta levar essa vida de uma forma mais feliz e isso acaba também transformando um pouco a vida da Charlotte, que tem uma vida ali imperfeita, não só pela família dela, que não é uma família ali, vamos dizer, de margarina, de comercial, de TV, mas que dentro daquilo ali elas juntas, né, conseguem ver que existe felicidade nessas diferenças. O filme é aquela tradicional comédia ali pra gente poder passar o tempo e tal, tendo o Natal como pano de fundo. Eu acho que tem algumas coisas muito legais que ele mostra como uma família preta bem sucedida e também mostra que a vida, né, apesar das imperfeições, a gente pode tirar a felicidade disso, né, que a gente pode ser diferente, que a gente pode, dentro da nossa própria casa, ter uma família ali que tem pessoas que não são perfeitas, né, que tem ali seus erros, seus acertos, que não tem aquela expectativa que muita gente cria em torno, né, de famílias, mas que isso você consegue viver bem e você consegue ser feliz dentro disso, né. Eu acho que é uma boa sacada dessa história. Porém, tem algumas coisas ali que acontecem que eu acho que não faz muito sentido, outras que elas são introduzidas, mas não são aprofundadas, então tem essas imperfeições também ali no roteiro, mas que não deixa de ser aquele filme pra gente poder passar o tempo, ter aquele momento ali um pouquinho, sabe, de descontração, de desligar o cérebro e se deixar levar. Vai ser o melhor Christmas ever. Shaki me fez pancakes. Bom, quero saber de vocês, se vocês já assistiram, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, e se não assistiram, o que vocês ficaram aí na expectativa pra o melhor Natal de todos, tá? Se inscreva aqui no canal e ative a notificação, tem vídeo direto por aqui, e eu te espero numa próxima. Beijo, beijo, tchau, tchau.